Oi, Laletes! Tudo bem? E no vídeo de hoje, como vocês já viram aí, hoje a dica é pra deixar o nosso fogão tinindo, o nosso fogão brilhando, o nosso fogão de inox, né? No caso, brilhando como nunca. É uma dica bem simples, com algo, com dois algos, são dois produtinhos que nós vamos usar, mas que você tem aí na sua casa, sem sombra de dúvidas, e que é super baratinho. E se você gosta dessas dicas rápidas, não esquece de deixar meu like, aproveita pra se inscrever aqui no canal, hein? Vambora pro vídeo! Quero começar mostrando pra vocês, bem de pertinho, como tá a situação do fogão. Bem engordurado, como vocês estão vendo, né? Bem respingado de gordura, bem sujo também, ó. Tá todo, gente, de gordura, olha isso. E ainda arroz, que eu sem querer derramei da panela. Essa cagada fui eu. Porque assim, de longe, ó, dá até uma disfarçada, mas de perto vocês viram, né, o caos que tá isso aqui. Quando a gente retira, dá até pra ver melhor. E hoje vamos tirar de uma forma fácil também, essa gordura. E como eu falei pra vocês, deixar o fogão brilhando como nunca. É claro também que depende muito da qualidade do inox, né? Eu sei que tem inox que acaba deixando um brilho mais reluzente, outros que fica menos. Mas a dica de hoje vai te ajudar aí, de qualquer forma, independente do seu inox. Vou começar aqui retirando toda essa sujeira, com um pedaço aqui de papel. E o primeiro produto que nós vamos precisar é detergente. Vai passar sim detergente na esponja. Umedecer, né, a esponja. E começar aqui pra limpar o seu fogão com o lado amarelo da esponja, pra não arranhar, não arriscar. O fogão tirar aqui toda essa gordura. Vou dar uma esfregadinha aqui e acelerar essa parte do riz, gente, porque essa parte é só isso mesmo. É só esfregando pra remover tudo. E agora com um paninho de microfibra eu vou retirar, pode ser uma caponinha, na verdade. Mas eu gosto bastante desse aqui porque ele absorve bem a água, a espuma. Vou retirar aqui a espuma e vou dar uma enxaguada. Vou enxaguar o pano, passar aquele de novo. Até tirar completamente toda essa espuma. Depois de tirar completamente a espuma, vou vir aqui agora com o pano de prato pra secar o fogão, que agora ele tá limpinho. porém não tá ainda com esse brilho todo, né? Mas agora que vai vir o pulo do gato, que esse fogão aqui vai ficar espelhado. Normalmente você vai precisar aí da esponjinha. E agora, gente, o pulo do gato? Sim, pasta dental. Pasta dental não. Pasta de dente é o creme dental, né? Vou pegar aqui um pouco. Vou espirrar aqui na... Espirrar não. Vou botar aqui, ó, na esponja. Não precisa muito, tá? Ó, mais ou menos essa quantidade. Aqui com o dedo eu vou espalhar por toda a esponja antes de espalhar no fogão. E com o fogão seco, tá, gente? Como vocês viram aí, ele sequinho. E agora você vai passar por todo o seu fogão ou por todo o seu inox. Porque às vezes você tá fazendo aí o... Tá querendo a dica pra algum outro inox, né? Só passar em tudo. E agora você vai deixar agindo a pasta de dente aí por volta de 20 minutinhos, tá? E daqui a pouquinho eu volto pra gente ir pro próximo passo. Depois de ficou esse tempinho agindo agora é só a gente vir novamente com um planinho e ir retirando essa... pasta de dente, né? Só que conforme vai retirando vai dando uma esfregadinha também porque esse aqui também vai dar o brilho no fogão. Ó, retira e esfrega. Enquanto isso vai fazer toda essa espuma, ó da pasta. Enxerguei o paninho e agora eu tô vindo pra retirar toda essa pasta sem esfregar agora só pra retirar mesmo. e agora eu vou retirar aqui passar o paninho mais duas vezes pelo menos pra retirar bem toda a pasta. Peguei aqui um pedacinho de papel toalha pra secar o fogão e agora você passar assim, gente pra secar ele pra gente conseguir ver esse efeito que eu aqui pessoalmente já tô vendo bem e vou mostrar de pertinho também pra vocês conseguirem ver bem isso. E, gente, eu só quero que vocês façam aí na casa de vocês depois voltem aqui pra me contar porque o brilho fica incrível. Olha que bem de pertinho olha o reflexo viu? Gente, ficou... É claro, como eu falei, né? Vai de inox pra inox, né? A qualidade de inox pra... inox, mas... Gente, ele tá num brilho que eu nunca tinha visto antes. Tá muito, muito, muito brilhoso. Vale super a pena testar essa dica mesmo porque tudo você tem em casa, né? Então, não custa nada. Literalmente, já aí na sua casa só faça aí depois eu quero saber mesmo, hein? Quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. E eu espero que vocês tenham gostado da dica se gostaram não esquece de deixar meu like aproveita-me pra se inscrever aqui no canal assim como essa tem várias outras dicas por aqui, hein? Um super beijo e até o próximo vídeo.